e é isso aí pessoal tô aqui em ilhota aqui por trás da igreja aqui matriz de ilhota aqui né da cidade de ilhota santa catarina e eu achei um lugar que meia uma gruta né uma gruta bem bonita né assim ó e vamos mostrar para vocês aqui ó ali ó tô vendo lá a torre da igreja ali ó a torre da igreja também só que tá fechado para ir lá na frente da torre da igreja lá é para ir na igreja ali tá fechado mas vou tentar ver se tá aberto ali a parte da frente eu tô de lado da igreja aqui ó uma santa que tem né tá fechado hoje domingão né olha aí deixa eu filmar para vocês bonita né é um altar aqui ó mesmo uma gruta uma gruta né que sair só tá faltando as águas aqui né é peraí se inscreve no canal aí pessoal deixa o like é descartar nele tá já aí vou ver se tá aberta ali a igreja ali vamos lá vamos ver se tá aberto eu vou vou pegar só tô sozinho aqui eu vou por aqui de lado aqui tem estacionamento se eu sair por aqui pela frente vamos ver como é que é aqui será que aqui tem um lugar de passar tem não é fechado não sei se é um bar aqui de lado vamos ver vou pegar ali de lado uma gruta aqui da igreja aqui ó por trás ali ó e tá vendo a frente fria tá vendo tá vindo uma frente fria que lugar bonito aqui ó sossegado gostei de ilhota tá quem quiser vim viajar quem tá vindo para santa catarina conhecer ilhota aqui a terra da malha da roupa íntima aqui ó procura saber na internet que é ilhota que é cidade de ilhota ilhota é rica pessoal ilhota é pequenininho eu não sei quantos mil habitantes não acho que não passa de 15 ou 20 mil não habitantes na ilhota não se tiver isso tudo não sei quantos habitantes tem não mas vamos aqui ó uma área de lazer aqui mas show de bola inscreva no canal deixa o like pessoal é muito importante assista o vídeo aí pessoal por e vamos lá menos 10 15 minutos ou um minuto ou 20 segundos para ajudar o edson fazer as horas eu vou ver aqui vamos aqui vamos ficar do lado da igreja aqui vou ver se tá aberta ali aquela parte da frente essa essas grada aqui na lateral tá fechada e eu como é que é ilhota um lugar bem aconchegante para trazer a família sossegado para trazer os filhos tem um parquezinho né para as crianças tem um lugar de skate e é isso aí pessoal não pode ver uma câmera que fica tudo olhando olhando olha o rio itajaí a sua tá vendo lá o rio itajaí a sul passa por aqui também ilhota santa catarina a terra da roupa íntima o que roupa íntima porque aqui faz cueca sutiã biquíni faz tudo que você pensar de roupa íntima aqui não atacado aqui é tem fabrico aqui não tem fabrico de roupa a gente para quem é que não se inscreva no canal deixou lá e quer descartar ele tá já aí tamo junto e misturado pessoal e vamos ver se tá aqui a igreja ali ó vamos ver se tá aberto é se você aqui sai em gaspar e brumenau vamos ver se tá fechado aqui eu tô doendo de lado aqui tá vamos ver aqui vou pegar outra parte ali vou não parceiro o que não eu falei isso com você o co tá vendo como é que é e eu sozinho aqui do celular e pegar aqui uma porra sai daqui pessoal que aqui é uma hora que eu não conheço né se eu tivesse armado ele não sei quem é a pessoa o celular aqui na mão eu ia filmar a igreja pra vocês vai saber que o cara chega aqui chega aqui você viu o jeito dele chega aqui a sorte dele é que que eu tô o carro tá distante eu ia mostrar ele chega aqui ele tá com a bolsa ali ele queria bem o celular né nem sei quem é e ele já veio dizendo assim você tá pensando que eu sou o que o que ele falou tá pensando que eu sou ladrão ele falou eu ia filmar ali pra vocês vai confiar o cara com a bolsa nunca vi esse cara na minha vida eu ia filmar pra vocês a frente da igreja cara todo vai saber do jeito que ele eu ia passar por lá mas teve um negócio de se passa não teve um negócio dentro de mim que disse passa por ali não mas é isso aí mesmo se inscreve no like deixa o like se inscreve se inscreve deixa o like tamo junto e misturado valeu pessoal é isso aí carinha folgada cara a gente encontra cada um no meio do mundo tá mas valeu pessoal se inscreve aí deixa o like no no da